Tá contrário? Tá velho, né? Tá jovem esse do Marote? Tem que parecer que tá velho 50 anos. Jovem? Só de cabelo branco já. Só guardando ordens pra começar. Como é que liga esse bagulho? Só me diga. É só aperta. O que que ele tá falando? Bom, a ordem já veio. O microfone do Molusso aqui não tá rolando. Tem um aqui que não tá rolando. Alô? Tá rolando? Esse tá. Ei, ei. Nossa. Foi? Bom, boa tarde. Deixa eu começar aí. Quer começar tu? Posso começar eu ou você? O que tu faz? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar participando da Rio Music Conference. Falando um pouco sobre essa experiência que a gente tá vivendo com a School Music, com a plataforma toda. E, principalmente, com esse trabalho que tá dando muito prazer e muita luta no dia a dia pra colocar de pé, que são os selos. Só pra apresentar todo mundo que tá aqui oficialmente, né? O Doutor Marotti é o diretor do selo Gansá, tem um currículo bem importante na música brasileira, tanto na música pop quanto na música eletrônica. E ter ele no selo já era uma garantia de que o princípio básico da história ia acontecer, que era ter música boa, música de qualidade. E isso acontece também nos outros dois selos, com o Zé Gon, pelo selo Bum, e com o Miranda, pelo estéreo mono. O Ongulu, parceiraço, amigo novo, e já sou grande fã do trabalho dele, que também se juntou ao selo Bum. E a gente tem certeza que o trabalho que a gente tá desenvolvendo junto vai ser um trabalho muito bacana de fazer, e se preparem pra boa e ótima música que vem por aí. Do meu lado esquerdo tem a Marcela, o Mamundi, que também é nova, integrante do selo estéreo mono. Foi uma grande conquista pra nós conseguir trazê-la pro projeto. O trabalho dela com o Miranda tá sendo muito interessante, e a gente tá muito feliz com o que vem por aí, tá realmente bacana. E o Davis com a Erika, que são os The Drone Lovers, faltando somente os Opelar, pra complementar a banda, o live. E também é um projeto extremamente legal. Um projeto muito, muito bacana, e estão em estúdio, estão gravando discos, e o disco tá realmente bacana. Só pra que vocês tenham alguns números em mente, porque eu comecei a compilar esses números, e aí eu percebi a grandiosidade desse projeto. E em tão pouco tempo, tanta coisa que a gente tá conseguindo fazer. A nossa meta é um projeto de médio e longo prazo. As nossas ambições são puras, verdadeiras e de muito amor, mas são ambições importantes de que a gente possa ajudar a alavancar e consolidar cenas importantes da música brasileira, autoral, original, contemporânea e inovadora. A gente não quer... todo mundo poderia pensar em Skoll e imaginar a música pop mainstream, óbvia, e a gente foi pro outro caminho, pra outra direção. A nossa intenção é trazer a música brasileira que tenha uma grande qualidade e que esteja inserida num contexto global, sem que venha a seguir fórmulas prontas de sucesso que estejam estabelecidas. A nossa missão é dar oportunidade pra que artistas, como os três que estão aqui, e os outros dez artistas que fazem parte, e mais alguns que a gente vai chamar até o final desse ano, pra complementar o nosso casting, possam criar e ter toda uma estrutura profissional de back-office pra poder ajudar eles a dar todo o suporte que eles precisam pra fazer essa música. E pra colocar essa música no mercado do jeito certo, e pra que tenham suporte de marketing, de jurídico, de business mesmo, contabilidade, todo tipo de suporte que a gente possa fazer. É um trabalho bem sério, e é um trabalho que vocês todos podem imaginar, o telhado de vidro, né? Porque a gente tá falando de uma grande companhia, de uma corporação que todo mundo conhece, e todo mundo respeita a trajetória que ela teve na música até hoje, no mundo da música eletrônica, ela foi a grande impulsionadora desse mercado. Quando o Skull Beats veio, ele foi realmente o catalisador da cena eletrônica brasileira. Depois do Skull Beats, a cena brasileira aconteceu de verdade. E agora ele entra numa outra seara, que é a seara da produção musical, é a seara da criação musical, e é isso que a gente tá fazendo com os melhores profissionais que a gente podia encontrar no mercado disponíveis nesse momento. Então, eu só vou falar alguns números para que vocês entendam, que é interessante, né? A gente tem 13 artistas, né? Já estamos com 13 artistas assinados dos selos. Esses artistas, nessa primeira temporada, que vamos chamar de temporada, porque o ano de 2014 para nós não acabou, ele vai até mais ou menos abril desse ano, quando os lançamentos terminam, os que foram financiados com o budget de 2014. São 181 faixas, 181 músicas produzidas por esses caras, em 10 álbuns, são 19 EPs, são 13 videoclipes, mais alguns extras que estão surgindo, que a gente tá conseguindo viabilizar. A gente já teve, antes do que a gente imaginava, quatro músicas que foram tocadas em rádios FM, a gente tava com essa meta um pouco mais pra frente. É importante, para algumas das cenas que a gente tem, são extremamente importantes a visibilidade que a rádio traz. A gente tá em um trabalho bem consistente nas plataformas digitais, na parte de streaming, com destaques para todos os lançamentos, no Deezer, no Spotify, no YouTube. Bom, alguns números, o BOOM, o selo nosso de Bass Music, teve um milhão de plays já no SoundCloud em quatro meses, então já mostra que é um número bem interessante, que é uma cena importante que tá acontecendo aqui. Sendo que desse um milhão de plays, 150 mil foram em 24 horas pelo lançamento do EP do Cachorro Magro, isso já é um número comparável a MC, daí outros artistas pop importantes, então a gente tá bem satisfeito com isso. E quando a gente soma os clipes que a gente já lançou, que já estão circulando, a gente tem já praticamente um milhão de views. Então, são números que trazem pra gente uma segurança de que o trabalho é um trabalho de nicho, mas é um trabalho de nicho com força, com qualidade que dá pra sustentar uma plataforma como essa. E tem algumas conquistas legais, né? O Jalu, por exemplo, que é um artista do Pará, que faz um indie eletrônico misturado com o Tecnobrega, que faria Grimes Feliz e outros nomes de uma música contemporânea respeitada no mundo inteiro, foi escalado pro Primavera Sound e também a música dele foi considerada uma das músicas mais importantes do ano pela revista Rolling Stone. Então, assim, números como esse, pra gente, trazem uma consolidação de que essa plataforma tá no caminho certo, mas que tem muito trabalho pra fazer, porque cada um dos três artistas que a gente tem, tem o seu tamanho, o seu momento e o seu nicho de mercado, e todos têm que ser trabalhados com a mesma seriedade, com a mesma dedicação pela equipe que eu coordeno, que é a equipe da agência Beferraz, que tem a Label Services da LMS, que tem duas agências de publicidade envolvidas, uma equipe de conteúdo que é a revista Vice, e uma grande marca por trás, que a gente tem que controlar a ansiedade diária deles pelo aspecto tradicional de grandes corporações em relação ao conceito de apropriação e ao conceito de sucesso no curto prazo. Essa aferição desse resultado não é uma medida tão simples e é uma batalha diária, é uma coisa constante da gente entender aonde a gente tá e pra onde a gente pode ir. Então, essa é uma primeira introdução do que o trabalho tá sendo feito até agora, e é um trabalho que tá sendo extremamente gratificante e prazeroso, mas, como qualquer trabalho, tem as suas durezas do dia a dia. De um outro lado, a plataforma, além de estar atuando na parte de criação musical, ela tá atuando na parte de apoio aos grandes projetos e aos projetos independentes brasileiros. A gente desenhou uma série de estratégias pra marca estar presente nos eventos de música brasileiros que a gente considerava fundamentais e que dariam sustentação pro trabalho do selo. Então, conseguimos trazer a Skol, já era parceira do RMC, foi parceira do Chico, tá aqui comigo aqui na frente, pelo Novas Frequências, com o GG do Tribaltech, no Coquetel Molotov, a marca participou do Meca, do Meca, do Creamfield. Então, assim, a área de patrocínio da marca é uma área que tá... todo mundo acha que ela vai conseguir patrocinar tudo, eu adoraria que ela patrocinasse tudo, mas não é possível, o timing de aprovação não é fácil, o sistema de gestão não é fácil, mas, de uma certa forma, a importância dessa plataforma é estar como patrocinadora dos projetos mais relevantes e que têm visibilidade e dominam alguns nichos brasileiros. e, de um outro lado, ela também passa a ser fornecedora de conteúdo a partir do momento que os artistas dos selos da Skol passam a se apresentar nesses festivais. Então, como plataforma, ela é uma plataforma completa, como execução, ela tem suas falhas, mas está sendo importante, está evoluindo no dia a dia, a gente está corrigindo aos poucos, alguns parceiros estão extremamente ansiosos, eu também, para que a gente consiga colocar tudo num ritmo um pouco mais saudável e tranquilo, mas o projeto que a gente está falando aqui a respeito, e a sala está cheia, estou super feliz de ver isso, esse interesse geral, é que é um projeto sério e bem estruturado e bem calculado em cada uma das suas áreas de atuação. Então, eu queria só fazer essa introdução e passar um pouco a bola para o Dudu contar um pouquinho o que é o selo Gansá, quais são as metas do selo Gansá, como é que o selo Gansá está trabalhando e depois a gente vai passando a bola para cada um dos artistas falar também. Qual é, galera? Primeiramente, boa tarde, muito bom estar aqui, novamente. E, bom, quando eu fui chamado para a gente conversar sobre fazer um selo de música eletrônica, a primeira pergunta que eu fiz foi, bom, mas que linha que a gente vai, porque todo selo vai assim, ah, vamos um deep tech, tal, 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 né? E, normalmente, os selos de música eletrônica são, né, normalmente tem uma linha bem clara, assim. E aí, a primeira resposta que eu ouvi da galera, o que eles sonhavam para um selo de música eletrônica, é que não fosse um selo de música eletrônica que vendesse música só para os DJs. o objetivo era criar artistas que pudessem ter uma carreira com o público. É um selo que possa sustentar carreiras para que possam fazer shows, fazer festivais, fazer uma história, como os artistas fazem em todos os outros gêneros. Então, em vez de ficar só aquela historinha lá, vou fazer música, beat pot, pá, foi, voltou, tal, não. Fazer um desenvolvimento de carreira, trabalho digital, tudo. Então, o que eu vislumbrei é que a gente tinha uma chance muito boa. Uma chance parecida com a chance que eu tive. O primeiro disco que eu produzi que fez sucesso foi o Calango do Skank, em 1994. Isso só foi possível porque havia um selo, um subselo da Sony, na época, chamado Caos. E esse subselo, basicamente, foram trabalhados alguns artistas, mas, assim, vou citar alguns que estavam sendo trabalhados naquele momento. Chico Sainz, Nação Zumbi, todos no underground. Chico Sainz, Nação Zumbi, Skank, em seguida, J-Quest, Planet Ramp. Então, só que ninguém era, tipo, vamos fazer mainstream para fazer sucesso. Não era nada disso. Era um tempo que as gravadoras, elas conseguiam, tinham um faturamento X, que elas conseguiam pegar uma grana para desenvolvimento de novos artistas. e não só o desenvolvimento, para, vamos lá e lança o disco e, bom, se deu, deu, se não deu, tchau. Não, não era assim. Era, não deu ainda, mas, normal, os caras estão começando, vamos deixar. Não, vamos conseguir agora essa vitória. Conseguiu isso aqui, que legal. Vamos agora, agora vamos para o segundo disco. Então, era uma coisa que dava tempo do artista se desenvolver. e por eu ter participado de uma coisa assim, eu achei que era o momento ideal para a gente tentar fazer isso com a música eletrônica do Brasil. Então, a primeira coisa que não me cabe, e eu posso estar errado, outro dia eu mesmo estava discutindo isso com o Renato Cohen, essa semana, não me cabe muito, é por que a música eletrônica do Brasil, para se legitimar, tem que se legitimar com sucesso fora do Brasil. Eu não consigo entender isso. E eu acho que isso é, a gente tem que vencer isso. A nossa cena tem que vencer, isso é muito importante para a gente. Porque nenhum outro gênero jamais precisou disso. Por que a gente tem que precisar dessa bênção? Por que a gente não pode fazer música para a gente? O Brasil é um país gigante. Quantas festas não estão rolando no Brasil hoje e quantas pessoas não estão consumindo e adorando música eletrônica? Do EDM até o underground, passando pela rave, passando por músicas quebradas, sei lá. Então, o que eu acho que falta, o que eu acho que a gente poderia atuar é como um agente que tenta ajudar isso a acontecer. Então, a gente está focando em primeiro lugar a gente mesmo, o Brasil. Essa é a primeira coisa do trabalho do Gansá. Então, para poder fazer isso, eu fiquei pensando, bom, acho que em muitas ocasiões a pessoa que vai, às vezes, está em casa produzindo, acaba pensando, putz, eu vou ter que produzir uma música super comercial, não falando mal do EDM, pelo amor de Deus, cada um tem na sua, ou um EDM, uma música, tem que ser uma coisa muito pop, porque se eu não fizer isso, eu não vou a lugar nenhum. Então, o Gansá surge como uma estrutura suficiente para dizer, não, eu vou fazer uma música cabeçuda, que de repente o Gansá vai me ouvir, pode me contratar, eu posso ter uma carreira também. É para isso que o Gansá chega. Então, o Gansá chega ele vai trabalhar com artistas de música eletrônica, digamos, quase pop, até super cabeçudo. A gente quer todo mundo. A gente quer trabalhar, claro que dentro do que a gente tem de estrutura, a gente não dá para abraçar tudo, mas a gente vai procurar dar chance para muita gente. A gente inventou uma coisa lá, a gente está tentando, não dá para ser 100%. Mas, por exemplo, se o artista é de um estado, a gente tenta que o remix não seja do mesmo estado, para a gente poder catalisar o Brasil inteiro se interconectando e trabalhando. Nada de amizades, máfias, ou como em inglês se chama gatekeeper. Nada disso. Porque a música eletrônica no Brasil, a gente está cansado de ver isso. Então, seria muito fácil falar, agora está aqui, só meus amigos. Eu acho que isso aí não vai a lugar nenhum. Então, justamente, a ideia foi, é ao contrário. A gente procurar realmente abrir. Então, nessas, a gente começou também o foco em bandas, em grupos de produtores que possam se apresentar ao vivo num festival, possa ter um show, não só um DJ set. Então, por causa disso, nós começamos, contratamos The Drone Lovers, que estão aqui, o Davis e a Erika, que é um trio, cada um é de um estado, a Erika é de Niterói, o Davis é de São Paulo, Zona Leste, como eu, o Pedro Zopelar, que é um genezinho que todos nós adoramos, é de Caratinga, Minas Gerais, o Figurás, e eles vão lançar o primeiro EP deles na próxima segunda-feira, e vão lançar o álbum provavelmente em abril, se tudo der certo. A gente tem de Belo Horizonte o Funk Fet, o Funk Fet, eu já conheço eles há algum tempo, até porque nas minhas idas com o Scank, lá em BH, eu via os caras produzindo, eles são uma máquina de produção, os caras são super autossuficientes, também ao vivo são quatro pessoas, tem uma cantora, tem toda uma história, já lançaram pela Hot Creations e vários outros, músicas sensacionais que eu adoro, e eles já lançaram um EP que foi em novembro e em março teremos um álbum. Em março teremos um álbum, já está o álbum pronto e nós já estamos agora só cuidando de capa, a parte gráfica e tal. Além disso, nós temos o Aldo, que o Aldo já é uma banda que ela já entra em uma coisa mais rock com o eletrônico, para vocês verem como é grande angular mesmo. Tem bastante elemento eletrônico, mas às vezes tem bateria no palco, por que não? Tem bateria no palco, tem guitarra, tem baixo, tem vocal. E o Aldo, ele já tem também, a gente lançou um EP e agora a gente lançou o álbum também em março. A gente tem um artista que a gente está gravando o primeiro EP dele, que é do interior do Piauí, numa cidade chamada Piripiri, estreou no Novas Frequências, o Chico, chama-se Serge Herége. Serge Herége chega, ele é um cara que faz bases totalmente oitentistas no Fruit Loops, não é música de pista normal, é uma coisa bem louca, bem autoral, e o cara canta absurdamente. E é um figuraço. e ele vai chegar com o EP dele também entre final de março e início de abril, por aí. Aí eu achei que só fazer artistas era pouco. Eu achei que a gente precisava também fazer projetos meio sonhadores. Projetos que a gente mostrasse que é possível, que essas coisas são possíveis no Brasil. Então, eu pensei que... aqui eu estou vendo muitos caras que eu conheço que são produtores, e todos nós que somos produtores, nós temos essa história que, putz, não é todo mundo que consegue produzir com mais uma pessoa. Vai produzir com mais uma, aí o cara fala, putz, mas esse bumbo não, essa caixa não, esse Chico, esse Reds não, esse baixo está tudo errado, não dá essa briga, aí fica empacando. Mas eu queria muito um projeto colaborativo. Então eu bolei uma coisa na minha cabeça e eu fui a própria cobaia do veneno para ver se funcionava. Eu peguei uns amigos que é o Anhanguera, o VCO Rocks, meu projeto com a Paula Chalupi, é o Anhanguera, e nós fizemos uma jam session, que é um dia no estúdio, todo mundo junto, zoando, gravando pra caramba, sem se preocupar se o mundo é aquele, gravando elementos para a música. Depois, que acaba a jam session, cada um pega a sua e cada um faz a sua versão. Só que a gente achou que era mais importante fazer tudo isso também com um vocalista. Então a gente pegou um rapper de São Paulo, que é o X, lá em São Paulo, muito conhecido como Osmano e Asmina, e fizemos essa experiência. Trouxemos o X para a jam session. E aí surgiu uma faixa que se chama Soul Check, Soul Clap, nada a ver com Soul Clap, mas é uma doideira, doideiras na cabeça do X. E essa faixa, a gente lançou ela logo perto do Natal. E a gente conseguiu fazer um clipe com ela muito bravo. Eu estou adorando um clipe bem doido, bem diferente. A gente acabou de lançar o volume 2 desse projeto, que a gente chama de Collab, nome meio óbvio, mas vamos lá, é meio didático mesmo. E esse aí, a gente já conseguiu pegar uns caras mais malucos. a gente trouxe Renato Coyne, o Eba, e vocais, o senhor Derek Green, do Sepultura. E aí o Derek Green, ele tem um lado que pouca gente conhece, que o Derek Green, ele originalmente, antes de ser artista, ele era bouncer, ou seja, segurança de casa noturna, segurança de clube, em Nova York. Então, ele conta outras histórias pra gente, essas coisas de clube, como que ele vitava a briga, os caras que entravam doidão, como é que ele segurava os caras. Legal demais as histórias dele. Só que ele, como um cara muito ligado à música eletrônica nesse tempo, então ele vem com uma voz mó-funky, até de falsetes. Esse cara bravo, gigante, com voz de falsetes nesse EP que chama The Hit, The Beat. Tem uma faixa que é o The Hit e outra faixa que é o The Beat. muito legal e que a gente vai fazer um clipe dela também em breve. E a gente pretende fazer vários collabs pra frente. E vamos contratar alguns outros artistas que iremos expandir. Acabamos de fazer a primeira festa, fizemos uma festa com a RMC em São Paulo em dezembro, que era um get-together das pessoas que estavam no RMC São Paulo. Se alguém estava por lá, pode ser que passou lá. Inclusive, a festa foi lá no nosso estúdio. E fizemos uma festa semana passada em um clube novo que abriu em São Paulo que é o Panam, que é no alto do Maxud Plaza. Uma vista sensacional, incrível. E aí, a gente conseguiu completar o Collab 1, porque o Collab 1 teve essa jam session, tudo, e no final, teve um remix internacional. Que a gente conseguiu o Dorley, Martin Dorley, que é um cara que é parceiro do Cajimir Green Velvet e mora em Londres. Já fez remixes do Kanye West, Basement Jacks, só doideira. E fez o remix, conseguiu ser tão doido ou mais do que a nossa música do Collab 1 e que a gente vai lançar no final, agora, de fevereiro. Então, é meio que isso, assim, vamos com tudo. bom, essa história toda do Gansá, ela reflete tanto no Estéreo Mono quanto no Boom. Acho que a primeira questão é a liberdade total para o Zé Gon e para o Miranda trabalhar, desenvolver os conceitos, desenvolver as ideias e a gente dá o suporte para que eles consigam atrair artistas. Porque acho que a maior dificuldade, a coisa que a gente no começo ficava um pouco receoso, é quem é que vai querer o artista é aquele, aquela pessoa cheia de personalidade, cheia de ideais, cheia de convicção e como é que eles vão se vender para uma marca, como é que vai ser recebido essa mensagem pelos artistas quando a gente faz um approach dizendo, daqui para frente a gente quer que você trabalhe exclusivamente para a escola. E isso era uma grande dificuldade. O primeiro passo foi conseguir os três produtores, os três diretores do selo. Porque a gente sabia que essa etapa vencida a gente ia ter credibilidade para chegar nos caras. Mas depois disso tinha todo um detalhamento criterioso em relação a contratos que fossem vantajosos em relação aos modelos tradicionais das gravadoras, que o artista tivesse segurança de que ele estaria sendo protegido, que a ideia era uma ideia de associação para que os dois saíssem ganhando e que os modelos de negócio fossem diferentes. Como é que esse artista ia receber isso? Então, eu queria passar a bola para os três falando cada um um pouco da sua experiência com o projeto, mas já fazendo uma pergunta para os três. Como é que foi o primeiro impacto de ser convidado para fazer parte de um projeto de uma marca e depois que venceu essa primeira etapa jurídica de contrato de inseguranças e outras questões pessoais, como é trabalhar sabendo que tem uma estrutura realmente profissional dando suporte. Então, vou começar pelas mulheres. Marcelo, por favor. Oi, gente, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Então, sou do Rio, sou daqui dessa ponte do Zona Norte e do Zona Sul. O Mamundi é um trabalho que começou em 2012. Março de 2012 eu lancei um EP em parceria com o amigo Lucas Paiva, que também produz muita coisa aqui no Rio. Anteriormente, a gente tinha produzido o disco do Silva em 2011. Então, já era um trabalho de casa que a gente estava tentando aprender a fazer. eu trabalhava com... Eu era técnica de som, o Lucas tinha acabado de voltar de um curso em Londres e esse primeiro momento de 2011 foi o momento da gente tentando montar exatamente essa ideia que o Dudu falou de colaboração de amigos e tentando destrinchar melhor isso tudo. E, depois, passaram-se esses tempos, a gente foi trabalhando em outras coisas, o Lucas tem um selo hoje e eu segui com essa linha. Mas já tinha recebido algumas propostas, já tinha pensado em algumas gravadoras, umas três gravadoras, uns quatro selos passando, algumas coisas da Europa, algumas coisas bem interessantes. Mas o meu ponto de encontro com o COI e com o Miranda foi exatamente para onde isso vai. além de você ter teoricamente uma coisa grandona ali te dando um suporte. E eu precisava dessas seguranças que vinham de ter uma equipe competente, de fato, e conseguir aquelas coisas que a gente não consegue. Porque, hoje em dia, com a internet é muito fácil. Você posta uma música na internet, a todo momento todas as pessoas estão ouvindo. Não é como nos anos 90 que você tinha esse delay de Estados Unidos até aqui. E o que me trouxe essa segurança foi entender que de 2011 a 2015 você vai melhorando o espaço, você vai quantizando as suas informações e é bom que você tenha uma equipe a se trabalhar. E hoje estar com o Miranda tem uma pessoa que consegue visualizar a música como eu visualizo sobre timbre, sobre concepção e saber dele que a gente realmente pode acreditar que tem pessoas competentes cuidando da nossa linha de raciocínio musical para um projeto maior ultrapassa todo aquele medo que você tem. Ah, mas eu fazia música em casa, agora vou fazer música em estúdio. Ficava vendendo meus discos a R$10, agora tem uma marca de cerveja. Poderia ser uma marca de cerveja, pode ser uma marca de refrigerante, pode ser uma marca de sorvete. Eu acho que a gente vai acabar daqui para frente com tudo isso que está acontecendo no mundo. que bom que a gente tenha marcas que ajudem a você a desenvolver. Porque enquanto a gente fica na nossa juventude dizendo que não, a gente está deixando nossa música no quarto e não está deixando que alguém no Amapá, alguém em Fortaleza faça com que isso vá mais longe. Eu acho que o meu interesse em estar com pessoas mais adultas e mais legais e mais diferentes é um dia mais velho, mais adulto. Eu vou tapar meus grisalhos que isso aqui não está legal. Então, o Koi que acabou de fazer esse esquema no cabelo que ele fez que ele é mais jovem que eu. Enfim, dá uma segurança. Eu só pensei quando pensei em me associar a uma marca era exatamente isso. E aí é bom, você vê, a gente vê o Chico lá no Novas Frequências, a turma da escola, fui para a Meca, está todo mundo lá. Não é exatamente você está se unindo a marcas. O que você faz? Vai chegar no ponto em que você vai ficar no Facebook lá conversando com os seus amigos sobre uma suposta vez que você pode dominar o mercado do Brasil, sabe? Enquanto sua música tem um potencial de ir mais longe. Eu fazia música com dois canais com um cabo horrível. Hoje em dia, eu falo, cara, a gente pode levar isso para um estúdio porque as pessoas merecem ouvir melhor. O trabalho merece ser melhor. E hoje estou aqui, Miranda está lá em São Paulo, a gente está fazendo um link diário de como fazer esse álbum ficar perfeito, sem se enganar e sem colocar toques aqui de gravadores, porque na verdade foi o que o Coy disse no começo. Não é isso, isso não é uma máquina de hits e não tem ninguém recebendo uma cerveja na cabeça aqui para fazer coisas. Eu acho que é só pessoas que acreditam na gente e a gente dá um retorno para todo mundo. E eu estou muito feliz com isso. Que legal. E aí, Davis e Erika, por favor, Erika primeiro. Olá. As damas. Como é que está sendo para vocês o trabalho com o Gansá? Eu lembro do primeiro dia que a gente conversou, quando eu fui convidar, a gente conversou lá atrás quando o projeto estava nascendo, porque o Davis é amigo, então troquei ideia para saber se o que eu estava planejando era loucura ou não. mas como é que está sendo esse trabalho com o Dudu e como é que está sendo o suporte? Está sendo muito assustador trabalhar com uma marca? Como é que está sendo isso? Bem, para quem me conhece, eu sou uma pessoa que vem de uma história de luta e tal. Eu tive uma banda de rock durante dez, não, dez anos atrás. Ih, meu Deus, estou velha. Nem tanto. Enfim, eu sou de Niterói, eu participei ativamente da cena de rock independente lá, na década de 2000. E, então, para mim, todo esse caminhar até eu chegar à proposta do Gansá, para mim, eu vejo como conquistas da minha força de vontade sem cair nesse lance de que todo mundo que tenta consegue. Mas, eu vejo como resultado. Então, como me senti bem contemplada pelo que a Marcela falou, eu concordo plenamente. Foi um pouco assustador no início, porque a gente não espera, eu, pelo menos, não esperava que, com um relativo pouco tempo trabalhando com música eletrônica, se bem que já são cinco anos, não é, Davis, que a gente está com esse projeto, que, enfim, frente ao cenário caótico, economia em crise, enfim, esse tipo de coisa, eu não esperava que realmente houvesse uma proposta dessa no meu tempo de vida. Então, foi assustador porque a gente fica com receio, e a gente ouve umas histórias de terror, de, sei lá, na década de 90, de artistas que assinaram com selo e perderam tudo, enfim, umas histórias muito loucas. Mas, quando a gente se conheceu, a gente teve, tiveram bastante paciência com a gente para explicar exatamente o que está acontecendo, os detalhes do contrato, esse tipo de coisa, que eu fico bem feliz de a gente ter tido um suporte bem, que deixou a gente confortável em fazer uma decisão. Está sendo bem positivo, eu acho que o projeto The Drone Lovers, do TDL, é um projeto que funciona muito bem ao vivo, mas também funciona muito bem no estúdio, temos produtores, o Pedro, o Davis, enfim, temos experiência com isso, com gravação, enfim. E, como cantora também, o Dudu está sendo muito, está sendo uma ajuda muito grande, assim, e tem uma experiência como produtor de vocais, de vocalistas e tal, então, acho que eu cresci muito assim como artista também, minha expressão vocal, esse tipo de coisa, e, eu acho que é isso, é abrir-se, baixar um pouco a guarda também como artista, deixar um pouco esse orgulho, assim, muito grande, e vamos trabalhar, vamos botar a nossa música para frente, porque ela merece, a gente trabalha muito, trabalhou muito e sofreu muito, agora vamos mais para frente, é isso aí. Que legal. Pode continuar, falando de The Drone Lovers. Para mim, sempre chega o caroço, eu tenho sempre que absorver as coisas e passar para eles. Quando eu recebi a notícia do convite para participar do selo, eu falei, eu tenho um grande desafio pela frente, acho que como a Marcela falou, o grande desafio é, quanto o meu trabalho, quanto o nosso trabalho vai continuar independente, e o que eu vou ter de suporte para que eu possa chegar mais longe. Então, levar esse ao conhecimento da Érica e do Pedro, eu fiquei pensando assim, sozinho, eu posso chegar até certo ponto. E, com a ajuda de outros profissionais, a gente vai poder chegar muito mais longe. Se a nossa independência artística, se o nosso processo de criação for preservado, a gente está vivendo um dos melhores momentos da nossa vida, porque a quantidade de produtores, a quantidade de artistas que o mercado oferece não é pequena. Então, assim, é como a Érica falou, foi um exercício de humildade, falar assim, não, espera aí, eu não sou todo poderoso, eu não posso fazer tudo sozinho, eu preciso de ajuda. E a gente está recebendo, assim, um suporte que é, sei lá, é muito gratificante. Hoje, a Érica, a gente estava lá embaixo no café, olhando, tudo o que a gente tem para poder fazer nos próximos meses e a condição, a proposta financeira para isso, o conforto que isso traz, eu digo, em termos práticos, investimento na nossa imagem, investimento no nosso transporte, suporte para a gente poder tocar, a gente já tem uma agenda respeitável para esse ano, o formato em que a gente vai lançar os nossos discos, a gente vai poder lançar em vinil, coisa que a gente adora, a gente vai poder ter os CDs nas lojas, a gente vai trabalhar com os melhores produtores de videoclipe, com o melhor artista gráfico. Então, para a gente, está sendo um sonho. hoje está caindo a ficha, no dia, a gente ficou, que marca, que nada, que Dudu Marotti, o quê? Aliás, gente, eu só vejo ele de chinelo, viu? Vocês sintam-se privilegiados que ele já colocou até uma botinha para trabalhar. A gente foi muito bem recebido, e a equipe do selo, o COI, o Dudu, e todo mundo está envolvido. Nossa, eles tratam a gente feito reis, eu não tenho do que reclamar, não. A gente foi muito reticente, a gente foi muito arrediu no começo, foram várias conversas, idas e voltas de contrato, um tremendo desgaste até da amizade em determinados momentos. A gente ficava ali, pô, será que é amigo mesmo? Está querendo fuder a gente? Não sei o quê, vou pegar ele na saída. Mas não foi, no final a gente está aí, está terminando um disco incrível. O Dudu abriu as portas da casa dele, a gente teve uma das maiores experiências de estúdio da nossa vida, a gente ficou trancado, o Dudu levou a chave, engoliu, sei lá, é o que ele fez, trancou a gente lá duas semanas, falou, vocês não saem daqui enquanto não terminaram esse disco. E aí a gente experimentou todos os sintetizadores que a gente sonhava em experimentar um dia, todas as drum machines, e aí uma aula com ele, que foi pegar a Erika pela mão e levar ela à exaustão na cantoria, levar ela para para chegar a um resultado que a gente está muito satisfeito. Então, assim, é um privilégio, é muito gratificante. E aí, Muno? Boa noite, galera. Beleza? Então, quando chegou o convite através do Zegon, da cerveja, primeiramente eu achei foda, porque eu bebo cerveja para caralho e não vi nenhum problema nisso. Eu achei bom. Legal. O que me deixou meio bolado foi o contrato, que é aquele monte de termo maluco de juridiquês e exclusividade. Eu lendo aquilo, eu estava acostumado a fazer música no laptop, soltando o SoundCloud, sabe, de uma maneira completamente sem pretensão. E aquilo era uma... Foi meio um choque, assim, fiquei meio... E agora, estudei o contrato e tal, e o COI me ligou. Lembro que a gente fez um conferência pelo Skype, e aí o COI me enrolou direitinho e tal. Eu gostei dele, porra, eu fui com a cara dele e tal. O Dudu já conhecia também. E, pô, quem me pediu foi o Zegon. O Zegon, ele é do Tropquilas, é o projeto de base music, acho que está mais bem colocado no Brasil e, tipo, no mundo também, tem vários hits estourados. E quando eles vieram com essa... com esse convite, eu falei, pô, foda. Então aqui o... O Zegon vai me dar um apoio e tal. E vai ajudar a pegar essa fuleiragem que eu faço aqui em casa e transformar num negócio mais razoável, né? Aí, tipo, eu já estou contando com o suporte já do do seu. E o negócio bacana é o Zegon, porra, tipo, já está agitando para a gente mixar e masterizar as músicas do EP Novo com o cara que faz para o Mediolaser e para o Diplo, o Medican. Acho que, pô, é um negócio que eu nunca... E, assim, mesmo que eu tivesse um monte de grana na mão, eu nunca ia conseguir chegar nesse cara, sabe, assim, por... sozinho, tipo, não só... Mas por conhecimento mesmo de saber, porra, esse é o cara que tem que fazer essa master para esse som bater no festival. Ó, é que ele é o rapaz ali que... E o som poder bater na pista de dança no festival. E eu... Só suporte foda que estou tendo do School Music. Não tenho nada que falar de ruim, não. Aqui está... Por enquanto. É, por enquanto. Your soul is mine, baby. Mas o que eu... Foi uma ideia bem romântica, né? Eu nem imaginava o que a gente estava criando, na verdade. Então, eu só fiz isso na intuição e na loucura mesmo. Se eu soubesse o que a gente estava fazendo, talvez eu preferisse continuar fazendo festival de música, line-up, porque a questão de selo é algo muito complexo, né? É extremamente complicado de fazer. Foi um ano de aprendizado, não foi um ano só de arte. Eu achei que ia ficar no estúdio, curtindo, vendo os caras produzir, participando do meu tempo muito mais com os artistas que eu gosto, ouvindo som. e eu passei o ano trancado numa sala de reunião, resolvendo questões contratuais, questões complicadíssimas, chatíssimas, pentelésimas, mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado incrível. E a gente tem uma pretensão de que a cena se consolide através de selos. Tem uma iniciativa enorme, está surgindo muito selo. E a gente quer dar visão para esses selos. Tem alguns selos, estou vendo nós aqui. O cara é um guerreiro, é um herói, o que ele fez até hoje com a independência dele, é ato heróico, é para tirar o chapéu e pedir autógrafo, porque não é uma coisa que acontece. O selo é um trabalho muito mais difícil do que eu podia sonhar. Então, quando a gente fala que cada artista como eles, a cada seis meses, numa prestação de contas, onde a gente vai apresentar para eles o que aconteceu com a música deles, a gente está falando em 15 mil linhas por semestre. 15 mil linhas. Porque cada clique no Spotify, cada clique no YouTube, cada venda, cada download em todas as plataformas possíveis onde a gente vai colocar essas músicas, geram uma receita, se ela for 0.02, é 0.02. Na somatória disso, vai dar 10 mil, 5 mil, 100 mil? Não sei, mas o que der tem que aparecer. e tem que aparecer de uma forma clara, objetiva, para que todos eles continuem tendo a segurança de que o trabalho que eles têm é um trabalho que está sendo valorizado centavo por centavo. E todo o investimento, porque não é que está a torneira aberta, a gente tem um açude de investimentos, que a gente faça qualquer cagada e que a gente está coberto por dinheiro que não tem fim. Pelo contrário, a gente trabalha com todos os nossos artistas com a verba que a Warner de marketing, por exemplo, com a verba que a Warner teve para investir na Anitta. Então, é uma comparação muito difícil de você pensar quando um artista só teve mais investimento do que 13 para colocar no mercado. Então, é uma batalha diária e um trabalho feito minuciosamente em todos os detalhes. Então, a gente tem uma série de equipe. Eu aconselho àqueles que têm selos a que procurem um serviço que é novo no Brasil chamado Label Services. Procurem, se informem. Vocês têm que cuidar das músicas que vocês estão fazendo. Vocês têm que saber qual é o caminho que a música percorre para colocá-la no mercado. Porque ninguém vai ganhar dinheiro com música no mundo digital. Não é essa. O dinheiro está no ao vivo, está no show, está no cachê. Mas a música digital, em todas as plataformas, é marketing. A sua marca artística tem que estar no mercado. E se ela está entre os top charts de um iTunes, se ela está num destaque do Spotify, é a hora que algum publicitário pode querer sua música para fazer uma campanha. E no sync, talvez você ganhe um pouco mais de grana. E aquela música pague todo um trabalho de um disco. No sync, de um filme, de um episódio, de um seriado, é aí que o negócio talvez venha. Porque na receita com a música em si não é essa a realidade no mercado. Isso já foi. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um hit, você pode distribuir essa música do jeito certo, pode render. Pode entrar uma grana. Então, esse é o nosso mercado. E a gente tem essa pretensão, desculpa a palavra feia, mas é essa pretensão de ajudar a que todos os selos brasileiros, novos, entendam a questão do lado profissional e a gente ajude a impulsionar esses selos independentes em volta dessas cenas que a gente faz parte e as outras cenas também. Porque acho que essa é a missão. E poder colocar artistas como esses e todos os outros que a gente está trabalhando e aqueles que a gente gostaria de trabalhar e não consegue, porque, como o Dudu disse, não dá para abraçar o mundo, colocar isso para o mercado entender, escutar e ver que o Brasil tem uma cena autoral extremamente bacana. Vamos abrir para perguntas? Vamos, a gente falou para caramba aqui. Então, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, por favor, fique à vontade. Eu não quero fazer pergunta, não. Eu quero elogiar. Eu acompanho o Funk Fest desde o princípio, passou de BH. E o Funk Fest, quando ele lançou o Jailos pela Mod Creations, eles não foram para a Ibiza, mas o hit deles foi com 6 remixes, estourou, e o show deles mesmo não foi feito lá. Eles foram depois e não foram pela Hot Creations. Hoje o Funk Fest está no YouTube, qualquer vídeo que vocês acessem em várias páginas, é aleatório. você entra em 10 vezes, 4 vezes, tem o Pyrrott, que é o clipe que a Skao Music fez. Então, isso é o quê? Vocês acreditando no Brasil, na produção daqui, e fazendo ela girar aqui dentro. Então, é isso que muitos selos que estão surgindo aí têm que fazer. Têm que fazer o Brasil girar, igual você falou. Pegar vários estados, vários remixes, e daí começar a história. Porque ninguém vai construir o futuro se não for junto. Então, a Skao Music está de parabéns por acreditar e por movimentar a nossa senhora. Obrigado. Obrigado. Pode fazer uma pergunta direto para vocês? Olha só, a minha pergunta é o seguinte, é que eu faço música e sem querer eu enveredei por esse caminho de batidas, até pela dificuldade de trabalhar com banda. Todas as vezes que eu tentei gravar minhas músicas com banda, foi tanto problema, o DJ, o produtor, queria que eu desse a autoria para ele. Foi uma confusão tão grande que eu passei a gravar só com bases e eu coloquei minhas músicas, na verdade, o produtor colocou minhas músicas no site da trama, no final do site da trama e Miranda na época era uma espécie de curador, ele ouviu minhas músicas, botou lá, depois eu fiquei sabendo dessa história e eu tive uma música que ficou na parada um mês, foram cinco músicas, todas ficaram na parada um mês, essa, entrei no seu site ontem, ficou um mês e ganhou mais de 50 mil hits e não sei quantos mil, 5 mil da hoje. Pode dar uma palhinha para a gente? Entrei no seu site ontem Como você me comove Eu sei que aquelas canções Você armazenou no iPod E pode uma coisa dessas Você não me avisou nem nada Fiquei desconectada Tentei abrir o meu Eu estou falando isso no seguinte, eu tive uma grande frustração, inclusive eu fiquei uns anos sem mexer com música porque eu fiquei deprimida. Eu fui muito atacada, recebia e-mails racistas porque era muito roqueiro no site da trama. Então as pessoas iam lá, eu adorava a música, quando via a minha foto, caraca, não sei, rolava uma parada de disputa pelo espaço, mas de uma maneira muito tipo Estado Islâmico, sabe? Então eu fiquei meio deprimida com isso e tudo e minha autoestima foi lá para o chão e eu fiquei pensando poxa, será que não aparece ninguém para me dar uma ajuda? Fui para o fundo do poço mesmo. Estou vendo vocês falando, caramba, eu queria saber será que não tem uma chance para o meu trabalho? O que eu preciso falar para me ajudar? Isso que vocês falaram, a gente não pode chegar sozinho. e eu acho que eu achava que eu era autossuficiente, que eu ia conseguir, depois eu tive um grande baque. É isso, eu queria elogiar o trabalho de vocês e dizer, pelo amor de Deus, me diga aí, onde que eu posso bater? Que porta? Será que tem chance para mim? Pelo teu tipo de trabalho, já que o Miranda te conhece, é o Miranda. Você tem que chamar atenção no Miranda. Eu sei, mas eu estou em contato com o Miranda assim, mas eu não quero... É o Miranda. O seu trabalho com certeza é o Miranda. A gente tem, só para entender o fluxo, no trabalho que a gente... Obrigada. Imagina. No trabalho que a gente fez, a gente não quis abrir no formato de edital. A nossa ideia não é patrocinar discos, patrocinar artistas. Nosso trabalho é montar um selo e cuidar de carreiras e cuidar de um planejamento de médio e longo prazo, onde a gente possa ter uma sequência de lançamentos, tudo isso dentro de uma estrutura, como eu falei, enxuta, mas bem cuidada. Então, a primeira premissa que a gente trabalhou foi de dar total liberdade para os três diretores de cada um dos selos de escolher os artistas. Então, como a gente também não tem muito tempo para provar para a marca que essa iniciativa é uma coisa... é uma alternativa para a música contemporânea, e que a marca, se tiver a paciência para esperar o resultado vir, esse resultado vem e ela vai se consolidar num momento importante da música brasileira. Então, os diretores têm que escolher com quem eles querem trabalhar e eles têm que ter a liberdade de fazer o trabalho que eles acreditam com cada artista. E o artista tem que ter a liberdade de fazer a música que ele quer, porque foi por isso que ele foi escolhido. Então, o segredo é quem quiser participar do projeto, tentar participar do projeto, tem que conquistar o diretor, não eu. e gostaríamos de saber como a gente pode estar... Entendeu? Entrando em contato com vocês. Sendo de música eletrônica, por enquanto, o melhor jeito é você me mandar uma mensagem na minha... Não no meu perfil, mas na minha fanpage, que é... É só se você ir facebook.com.br do Marote, se identifica. É muito importante para a gente, é muito importante para a gente entender não só a música, mas o que você está fazendo. Entendeu? Então, linka, se você fez vídeo, linka, se você fez show, linka, linka tudo que você... Não adianta escrever release. É importante entender o que está rolando na atividade, principalmente atualmente. Então, se você puder rapidamente escrever a atividade, não adianta você dizer vai no meu site e você vê tudo. Não, eu estou dando um exemplo não só para você, para todos. É muito importante que, como o tempo é escasso de todo mundo, é importante que eu entre lá e já... Isso aqui é interessante. Sacou? Não, não, eu posso mostrar um fundo. vai ser uma fila que você já está ligado, não é? Não tem problema não, mano, a gente ouve sim. Só queria... Desculpa, eu só queria entender uma coisa, vocês falaram de um projeto de longo, de médio, longo prazo. Eu entendo que uma marca, como a Skol, dentro de um grupo como a Ambev, deve ter colocado aí uma série de metas para vocês, e eu como marqueteiro queria entender assim, que metas são essas, em quanto tempo elas têm que ser batidas e o que é uma marca que a Skol espera, se é retorno financeiro ou se é retorno de marketing, de mídia, entendeu? Como é que é isso? A base da relação da marca com o artista é visibilidade. O nosso negócio é criação de conteúdo, distribuição de conteúdo e aproveitar toda a chance que a marca tem de ter visibilidade em cima do investimento que ela faz. Ela não tem, nesse primeiro momento, pode ser que ela passe a ter, depende de uma questão de a gente criar essa oportunidade, metas financeiras, retorno em cima dos investimentos que ela faz em cima do artista. O que ela espera dos artistas é que eles se tornem parceiros da marca, que ela possa conquistar eles ao longo desse tempo e que, com isso, eles tragam retorno de visibilidade para a marca. Então, isso vem através de um making-off em um vídeo circulando no YouTube, vem através de futuros posts, de situações que eles possam gerar e, principalmente, acho que o próximo passo é no ao vivo, dentro do estúdio, dentro do universo da música digital, o videoclipe, não vai ter uma marquinha d'água, não dá, é arte. Na capa do disco é arte, não vai ter a marca presente. Na contracapa do disco, naquele lugar onde tem um monte de marquinha, CD, fabricação, não sei aonde, aí vai ter a marquinha também. Então, a arte é intocável e ela vai ser preservada sim. Então, o retorno é visibilidade, é imagem, mas o primeiro assunto é como esse discurso da marca que tem no DNA a música fica legítimo e como é que a marca faz isso reverberar através dos artistas. Porque, no meio musical, quem faz a imagem são os artistas. E não são só os músicos, são os videomakers, dos videoclipes, são os designers, os estudadores, os fotógrafos. Então, como é que esse monte de gente que trabalha com música percebe a marca como parceira, como um player, e possa validar e avalizar o discurso da marca relacionado à música? Porque Skol Music, está na marca dela, o termo música, ele tem que ser verdadeiro. Então, esse é o princípio da história. E, é claro, as metas não são... A gente duela nisso. Alguém tem que pular na frente da metralhadora para tomar tiro. E esse alguém sou eu. Então, assim, pode atirar. Atira, vai matar só eu, não vai matar os caras. E tem um prazo aí para sempre esse projeto. Desculpa, o Léo Janeiro, que é o nosso... Todo mundo conhece o Léo Janeiro, pediu que a gente tenha que encerrar. Até porque nós dois temos que ir no prêmio lá e entregar um prêmio agora. Eu, eu. Então, galera, como não vai dar tempo de falar com... Eu vou fazer o seguinte, vocês querem saber mais sobre o Gansá e sobre todos os selos, vai no Google, escreve Skol Music Gansá. Vocês vão cair numa página que fala de tudo. Se quiser falar comigo, é só lá, facebook.com.br Dudu Marotti, com T só e é. E vamos com tudo, galera. Obrigada. 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 E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri